Fala, galera! Tudo bem? Meu nome é Juliana Rios e esse aqui é o Exporte Pelo Mundo. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre dicas práticas pra você que quer visitar Dubai. Antes de começar esse vídeo, queria dizer pra vocês que esse roteiro de Dubai, Abu Dhabi e Maldivas que nós fizemos recentemente, vocês conferiram todos os vídeos aqui no Exporte Pelo Mundo, ele foi todo feito pela Coacoba, a minha agência de viagem. E pra vocês que me perguntam quem faz as viagens pra gente, está aqui embaixo o nosso contato atendimento4.com.br, onde vocês podem mandar o seu e-mail pedindo orçamento pra qualquer destino do mundo. E eu garanto que vocês vão ser muito, muito bem atendidos e terão as melhores condições de pagamento e de preços na próxima viagem de vocês. Bom, e por que eu tô aqui nesse vídeo, gente? Eu vou falar de novo de Dubai? Tem três vídeos de Dubai aqui no Exporte Pelo Mundo, dois de Abu Dhabi, mais quatro das Maldivas, mas hoje eu quero falar só de Dubai. Porque eu recebo muitas perguntas de vocês e eu quero responder todas. Aqui, ó, eu e vocês. O que a gente vai fazer? Eu vou responder algumas perguntas em ordem cronológica do que a gente fez em Dubai, pra vocês se ligarem, beleza? Primeiro, da onde a gente foi? A gente foi de São Paulo, com voo direto pela Emirates. Cara, tem um voo que a gente conseguiu upgrade pra primeira classe, ó. Clica aí na sugestão. Sensacional, uma experiência inesquecível viajar na primeira classe da Emirates. O voo demorou 14 horas e meia, mais ou menos, pousou direto em Dubai, naquele aeroporto, e quando a gente olhou, falou, caraca, Dubai é isso, né? Dubai é esse treco gigante. O aeroporto é um negócio surreal. Com uns trecos, umas colunas, assim, gigantes, que você já olha e fala, onde é que eu tô? Será que me encolheram? Tem aquele filme, querida? Encolheram as crianças. Encolheram a gente quando a gente vai pra Dubai. E aí a gente chegou no aeroporto, foi direto pro nosso hotel. O hotel escolhido foi o Armani Hotel, que fica dentro do Burj Khalifa, que é o edifício mais alto do mundo, com 800 e lá vai metros de altura, quase um quilômetro de altura o negócio, 160 andares. E o nosso hotel era dentro do Burj Khalifa. Essa foi a maior sacada da viagem. Por quê? Porque ali tem acesso direto pra você comprar o ingresso, se quiser ir até o observatório, lá no andar 154, mais ou menos. Só que você não precisa comprar ingresso só pra ir lá no observatório. Você pode ter uma refeição deliciosa num restaurante que chama Atmosphere, que é do Armani, você reserva pela sua recepção, e você vai lá, tipo, no fim da tarde, curtir um pôr do sol maravilhoso. Não precisa ficar naquela fila. Mas se você não tá no Armani, você vai ter que ficar na fila do ingresso, comprar dentro do shopping, tem um lugar onde você compra o ingresso, dentro do Dubai Mall, que eu já vou falar pra vocês. E vocês compram o ingresso de vocês pra subir no Burj Khalifa. Vale muito a pena porque a vista é sensacional. Vocês podem ter um pouco da dimensão de Dubai lá do altão, né? Porque eu fiquei sabendo que agora os malucos lá de Dubai vão querer construir um prédio maior que o Burj Khalifa. E eu não sei como é que vai ser esse negócio, porque o treco já dá uma vertigem do caramba quando você tá lá em cima. Vamos ver que tamanho que vai ser o próximo prédio desses árabes. Queria dizer que a época do ano que a gente foi não foi a melhor época. Nós fomos em setembro, pegamos um calor desgranhento. Seguimos na nossa sauna ao ar livre. Mano, tô aguentando. Sauna ao ar livre. Gordo, agradece que você não veio em julho e tava 55 graus. Agora tá 53. 42 graus, assim, básico. Você olha na rua, da janela dos lugares, não tem um ser andando na rua. Você fala, é feriado nacional, o povo tá em casa. Não, é porque ninguém anda na rua com 42 graus, né? Só dá pra sair mesmo pros lugares e andar em calçadões ou lugares abertos depois de umas 4, 5 da tarde, que daí fica 38 graus. Bem mais tranquilo. Então, a melhor época do ano pra vocês visitarem Dubai é de novembro a abril. Essa é a alta temporada. Você vai pagar mais caro, né, meu amigo? A gente não queria pagar mais caro, a gente foi em setembro. Passamos o calor, mas valeu a pena que deu pra economizar, porque as coisas em Dubai são bem caras. O dinheiro de Dubai, inclusive, é o derram. Derrams, é muito chique falar derrams. Ele é quase um pra um ali no real. Tipo, na cotação que a gente foi, tava 1.2 pra 1 real. Então, acaba não saindo muito do nosso parâmetro de cotação e de conversão de dinheiro. Só que as coisas são bem caras. Tudo é assim. Ah, 800 derrams! Mano, quase mil reais, entendeu? Então, tem que tomar cuidado. Vai achando que o negócio é barato, que não é barato não. Vai preparado pra Dubai. E aí, o que a gente resolveu fazer? No nosso primeiro dia lá, primeirão, a gente já pegou um táxi e foi lá pra Jumeirah. Jumeirah Beach. Jumeirah Palm. Jumeirah é o lugar dos ricos de Dubai. É o lugar dos caras melhorarem. Mansão pra tudo que é lado. Aí tem aquela ilha das palmeirinhas, que foi construída artificialmente pelos seres humanos, megalomaníacos, que são esses moços venerados árabes. E a gente deu uma voltinha por lá e foi direto pra um lugar super delícia, tirando calor, que chama The Walk, The Beach. É um lugar onde tem uma rua, lojas e restaurantes perto da praia. Uma das praias mais legais, cool, de Dubai. É um lugar super agradável pra vir passear também. Claro que se tivesse um pouquinho mais ameno, temperatura um pouquinho mais baixa, teria melhor. A gente foi numa hora errada do dia, tive que ter esperado pra ir um pouco mais tarde. Por isso, a gente resolveu alugar um patinete pra ir até ali do lado, um quilômetro dali, conhecer a Dubai Marina. Então a gente ficou com um patinete durante três horas, foi uma delícia. E a gente pode ter uma perspectiva diferente dos lugares, porque ficar indo de carro, você acaba não vendo tanto o que tem em volta, né? Voltamos pro hotel, mortos da Silva, cansados, dormimos. No dia seguinte, nós fizemos um passeio de jet boat. É tipo um jet ski, tipo um barco. Vai de dois, assim, sentadinho, é super legal. E a gente foi pra esse mesmo lugar em Jumeirah Beach, Jumeirah Palms, pra conhecer pelo mar. E aí a gente foi rasgando no jet ski, eu e o Bruno. Muito gostoso, a gente passou na frente do Burj Al-Arabi, que é o hotel sete estrelas do mundo. O único hotel sete estrelas do mundo. E deu pra, assim, tirar fotos maravilhosas. E a gente foi navegandinho até a frente do Atlantis, que é um hotel super famoso também, que tem vários Atlantis no mundo. Em Bahamas tem um maravilhoso. E em Dubai também. Aí a gente conseguiu ver a faixa dona do Atlantis. E de lá a gente voltou. Foi um passeio que a gente adorou. Se você não quiser fazer de jet boat, você pode fazer de jet ski mesmo. Ou você pode ir de barquinho. Tem várias opções lá que o povo sabe vender. Daí saindo dali, a gente foi conhecer um pouquinho das outras praias de Jumeirah Beach. A gente passou pela Kite Beach, onde tem muita gente praticando kitesurf. Naquele dia eu não tinha ninguém. Eu fiquei imaginando que era porque tava meio quente. Tava quente pra caramba. Ó o meu cuscuz da panela de pressão aqui, ó. Tô bem feliz. Sim. O Bruno suava mais que não sei o quê. E o calor foi grande. Aí a gente falou, vamos se refrescar no mar. Tá aí porque eu sei que o mar é quente. Porque a gente pulou no mar lá e o mar parecia uma canja. A gente saiu com mais calor do mar do que na hora que a gente entrou. Mas entrava no mar do Dubai, né, gente? E aí que tá lá. Tá lá e entra no mar logo de uma vez. Tá muito quente. Muito quente. Aí tinha ali, é super legal também. Tem vários food trucks pra você comer comidas do mundo inteiro. Então food truck do Brasil. Tava tudo fechado. Acho que o negócio abre ali um pouquinho mais tarde. E também porque era baixa temporada, não tava bombando. Então eles fazem horários reduzidos. Prestem atenção nisso. Vai fora de época. Vamos economizar um pouco de dinheiro. Mas se liga nos horários aí das coisas que ficam fechadas. Porque o verão, né, nos Emirados Árabes é baixa temporada. I wonder why. Enfim, gente. Foi super gostoso. Ficaria um dia a mais em Dubai. Porque no outro dia nós ainda fizemos um safari no deserto. Que foi a experiência. Pegaram a gente na frente do hotel. A gente foi com um mega carrão lá pro deserto de Alfaia. E lá a gente podia alugar quadriciclo. Aqueles UTVs. O Bruno Alves queria pilotar o UTV. Fizemos um rali ali nas areias do deserto. Depois fizemos um rali com o carro mesmo. O motorista quase capotando o carro com a gente dentro. Foi mó legal. Chegamos num ponto que a gente parou. E assistiu o pôr do sol mais incrível do mundo. Eu amo o pôr do sol. E o pôr do sol naquela imensidão daquela areia vermelha. Vale a pena. Fotos maravilhosas. Aí terminando o passeio. Eles levam a gente pra um camp. Onde tem comidas típicas árabes e danças típicas do local. E é bem legal pra gente se sentir bem na cultura, sabe? Tem uma mulherzinha dançando. Dança do ventre. O Bruno ficou lá todo babando na roça. Brincadeira. Então já ia tomar uma cotovelada. Mas o dia terminava ali com uma lua maravilhosa. Os camelos que a gente podia passar a mão e dar uma voltinha neles também. Eu ficaria um dia a mais em Dubai. Porque a gente ficou quatro dias lá. Mas um dia desse a gente veio pra Abu Dhabi logo cedo. E voltou tipo 10 da noite. Que num outro vídeo eu conto pra vocês como foi essa experiência. Eu ficaria quatro dias inteiros em Dubai mesmo. Até porque a gente conseguiu ir visitar o Gold Soap. Que é aquele mercado super famoso de ouros. Muito ouro. Um touro mesmo. Pashminas. Coisinha de prata, né? Só pra você sair com uma sacolinha fingir que você fez umas compras daquele nível. Tem um lugar que eu queria muito, muito visitar em Dubai. Que é um restaurante que dá a vista, assim, pro Burj Al Arabi. Ou jantar dentro. Comer, almoçar dentro do Burj Al Arabi. Porque a gente não conheceu o Burj Al Arabi de dentro. Então são coisas que dá pra planejar num dia a mais ficando em Dubai. Eu esqueci de contar pra vocês que do lado do nosso hotel tinha o Dubai Mall. Maior shopping do mundo. Sim, é o maior shopping center do mundo com mais de mil lojas. Mil lojas com marca do planeta todo. Não dá. Cara, não dá. Ah, eu quero conhecer o Dubai Mall. Pode reservar o dia inteiro. Você vai andar pra caramba e não vai conhecer o shopping inteiro. Tem até um aquário lá dentro. A gente não entrou. Tem um ring de hockey com um telão, assim, gigante de LED. Uma coisa surreal. E aí eu fui lá achando que tinha aquela estação de esqui e não era lá. Essa estação de esqui, que eu queria muito ir pra gente poder fazer snowboard, pegar o skilift, fica no Emirates Mall. A gente se deu muito mal, porque daí não dava tempo mesmo. Então olha quanta coisa a gente deixou de fazer, mesmo tendo tido três dias intensos em Dubai. Cinco dias é o suficiente pra vocês conhecerem mais coisas, se vocês são loucos por conhecer coisas como a gente. Como se vestir em Dubai? Fui apavorada achando que eu tinha que passar um calor, fazer uma sauna humana de burca, mas não era nada disso. Porque tem muito turista, muita gente de vários lugares do mundo andando de shorts, regata, naturalmente na rua e ninguém foi preso. Pelo menos um na minha frente. Mas fui perguntando pro pessoal local como que era, se dava pra ficar com o vestido, mesmo que assim, não precisa ser curto, mas mídia assim pra entrar um vento, né, daquela ventilada. Bruno andando de bermuda normal, camiseta, não teve problema nenhum. A gente ficou um pouco assustado com a questão também de andar junto, de mão dada, dar beijo na rua, que isso aí parece que pega mal. Isso aí parece que dá até prisão. Então a gente não quis testar. E eu só queria falar pra vocês das roupas, mulherada, não precisa ir pra lá se tiver calor. Cara, não precisa achando que vocês precisam se cobrir dos pés à cabeça. Óbvio que se vocês forem visitar uma mesquita, um lugar mais religioso, dá uma cobridinha no ombro, né, gente? Mas não precisa se enrolar, encapuzar inteira. E eu podia ter passado menos calor do que eu passei, porque eu levei roupas um pouco mais comportadas, eu podia estar um pouco mais fresquinha naquele calor gigante. E uma última dica pra vocês. No Emirados Árabes, a língua principal é árabe, mas todo mundo fala inglês e muito bem. Alguns taxistas não falavam muito bem deles, ficavam confusos no lugar, no destino que a gente queria ir. Mas dá pra se virar em inglês numa boa, não precisa aprender árabe não antes de ir pros Emirados Árabes. A tomada lá, isso é importante. As pessoas me perguntam como é a tomada, né? Vamos dar um Google pra ver. Óbvio que a gente tem aqui um adaptador universal do export pelo mundo. E eu levei, foi super útil, porque a tomada nos Emirados Árabes é essa aqui, ó. De dois pinos assim na horizontal e um pino na vertical. Uma última dica pra vocês que querem ir para Dubai, aluguem o carro, gente. Porque a gente não alugou carro, porque a gente ia ficar poucos dias, ah, não vão alugar carro, a gente vai de táxi daqui e ali. Cara, é tudo muito distante em Dubai. Você vai do Burj Khalifa lá pra Jumera Beach, demora uns 20 minutos. É um... Cara, o negócio é longo lá. É um prisa, as estradas são gigantes. É tudo gigante. Mas é importante, se você quiser passear mais, alugar um carro. É a minha dica. Pra alugar carro, você tem que ir pros Emirados Árabes com a sua carteira de habilitação internacional. Nós não tínhamos. Então nem que a gente quisesse alugar carro não dava. Né? Então nas locadoras mais tradicionais. A gente ficou no táxi mesmo e isso é algo que a gente vai mudar pra nossa próxima visita a Dubai. Iremos com a nossa carteira internacional de habilitação pra poder alugar um carro e ficar um pouco mais livre pra conhecer os lugares. Essas são as minhas dicas pra quem quer ir pra Dubai. Já falei demais. Vou tomar uma água. Eu espero vocês no próximo vídeo do Export pelo Mundo. Não esqueçam, se gostaram dessas informações, deem seu like, gente. É muito importante pra gente que tá oferecendo conteúdo aqui pra vocês terem um feedback do que vocês acharam do nosso conteúdo. Então inscrevam-se no canal, deixem seus comentários e mais perguntas porque no próximo vídeo eu posso responder aqui pra vocês. Beleza? A gente se vê então semana que vem com mais um vídeo inédito do Export pelo Mundo em novos destinos com novos assuntos. Beijo. Fui!